Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade e quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Fausto, não há comparação, mas assista a reportagem. O único local para onde Israel orientou as pessoas, cidade de Rafah, para a população se deslocar e ter segurança, está sendo bombardeado diariamente. Evidentemente, oito pessoas da mesma família morreram, já são mais de 30 mil mortos. A maioria, crianças, mulheres, idosos, pessoas inocentes. Até quando a gente vai ver isso? Até quando teremos uma decisão, uma postura mundial, global, de unificação para exigir um cessar-fogo com o que está acontecendo? O que as pessoas fazem? Não podem sair de lá? Tem que ficar na cidade? A cidade que era para ser segura vem bomba? Quem vai parar a ofensão? Quatro meses de ataques implacáveis forçaram mais da metade da população de Gaza para a extremidade sul do território. Mais de um milhão e meio de pessoas agora estão se abrigando em Rafah. Os palestinos estão vivendo em acampamentos improvisados e abrigos superlotados. Os recursos são escassos. Rafah até recentemente era considerado uma zona segura. O governo de Israel anunciou um iminente ataque em larga escala em Rafah. Mais de um milhão e meio de pessoas estarão na linha de fogo. Rafah é o fim da linha. Um ataque ao último refúgio em Gaza será catastrófico.